Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Daqui a pouco, 6 da tarde, horário um pouco diferente, né? Obviamente, por causa do feriado, as emissoras e os streamings que transmitem Copa do Brasil devem querer botar jogo o dia inteiro hoje. O Atlético estreia contra o Ipiranga, em Erechim, pela Copa do Brasil. Primeiro jogo fora, segundo jogo, o Atlético decide em casa. Nesse momento, eu já devo ter passado a escalação do Atlético para vocês. E eu quero falar sobre dois nomes, que eu acho que podem ser dois nomes muito complementares, apesar de ser dois nomes com características de jogo muito diferentes. E acho que são dois nomes que, se complementando, fazem muito sentido no esquema do técnico Kuka. A gente está falando do Meia, Bruno Zappelli, do atacante Agustin Canóbio, dois jogadores que já representaram suas respectivas seleções, dois jogadores com muita capacidade de transformar esse ataque do Atlético, um ataque mais produtivo, que vem sendo uma das minhas principais preocupações nos últimos jogos. Um Atlético que compete, um Atlético que disputa, mas um Atlético que não vem criando tanto e muito menos sendo efetivo. Então, a presença do Canóbio e a presença do Zappelli em funções diferentes, mas volto a dizer, complementares, acho que fazem esse quarteto ofensivo, né? Ter mais força, devem ser acompanhados, ou vão ser acompanhados ali, por Julimar e por Pablo. Julimar de um lado, Canóbio do outro, Zappelli centralizado, Pablito mais à frente. E eu quero falar sobre essa dupla de Zappelli e Canóbio, né? Que foi uma dupla que já participou de alguns gols pelo Atlético, tá? É uma dupla que, por exemplo, contra o América Mineiro, ano passado, no Campeonato Brasileiro, participaram juntos e, enfim, deve ter outros gols aqui que eu estou esquecendo. Teve um também, cara, do Eric, contra o Londrina, lançamento de Zappelli, Canóbio pega a bola, cruza o gol do Eric. Então, a gente já tem alguma demonstração do que eu estou querendo trazer aqui para vocês, que é basicamente o arco e flecha, né? O mecanismo que o Cuca trouxe desde o início do trabalho dele, o mecanismo que o Cuca criou ali para ser um atlético letal, para ser um atlético traiçoeiro contra os adversários que vêm atacar a gente. E até pelo momento vivido pelo Ipiranga, mesmo sabendo que existe uma diferença muito grande entre as duas equipes, eu imagino que em algum momento você pode ter o Ipiranga se soltando, mas o Ipiranga sabendo que precisa fazer gol, né? Porque marcar gol na Arena da Baixada para eles vai ser muito mais difícil e o Ipiranga vindo atacar a gente. Aí que entra a dinâmica, né? Aí que entra o mecanismo coletivo entre Zappelli e entre Canóbio, que é basicamente o Zappelli não sendo o jogador da entrelinha, que é a versão que eu prefiro do Zappelli. Ah, Thiago, mas você vai afastar o Zappelli do gol. Tudo bem. Eu acho que o Zappelli, quando ele participa mais do jogo, mesmo mais perto dos volantes do que perto do centroavante, naturalmente ele decide menos, mas eu acho que é a melhor versão dele, porque consegue dar ritmo, porque consegue criar, porque consegue ver esse jogo de frente. Então, o Zappelli baixando um pouco mais para ser esse cara do lançamento longo, eu não sei nem se vocês lembram que quando o Zappelli chegou, eu tentei dar o apelido para ele, não o emplacou, mas de arco perfeito, para exatamente fazer esse papel, de olhar o jogo, buscar profundidade. Olhar o jogo, buscar profundidade. E você tem no Canob, hoje, o ponta, o jogador de velocidade, o segundo atacante, o ponta de lança, como você quiser definir, que faz esse jogo de profundidade de maneira mais eficiente, tanto flutuando no campo de ataque, quanto atacando espaço, quando o time adversário deixa as costas vulneráveis para atacar. E a partir dali, você tem o Canob no último terço, pronto para fazer o que ele vem fazendo, né? Quer criar situações de gol, quer finalizar, quer levar perigo, algo do Ipiranga, com muita movimentação, com muita dinâmica ali para tirar o zagueiro do lugar dele, né? O próprio Kuka já falou que as movimentações do Canob são muito importantes para tirar o zagueiro da zona de conforto. Então, vejo essa possibilidade para acontecer, tanto no espaço mais curto, quanto no espaço mais longo. Quando o Ipiranga vier atacar a gente, naturalmente vai ter espaço nas costas dele. No espaço mais curto, é o Atlético ocupando o campo de ataque e a partir dali, de uma movimentação do Canob, de um desmarque do Canob, o Zappelli lançar essa bola para ele, para ele, fazer a jogada dele ali, com menos espaço, com menos tempo, mas também é um Canob que, dependendo da reação dele, pode levar muito perigo. Canob e o Zappelli são jogadores bem opostos, ninguém tem muita dúvida disso, mas é aquilo, os opostos se atraem no futebol. Os opostos se atraem de maneira ali, bem complementar, porque é o que eu falo para vocês, não adianta ter arco sem flecha e flecha sem arco. O papel do Zappelli, de ser esse jogador com maior capacidade de passe, do meio campo do Atlético no dia de hoje, é Fernandinho e Zappelli, os jogadores que desequilibram a partir do passe. Como a gente não tem o Fernandinho, só vai para o Zappelli. Então, o funcionamento do ataque do Atlético depende muito dessas esticadas de bola. Torcer para o campo está bom também, para que essa bola consiga fluir, para que essa bola consiga rolar. Então, o Zappelli, volto a dizer, vai ter que se movimentar muito, vai ter que voltar um pouquinho mais em alguns momentos, em outros, vai ter que esperar essa bola na entrelinha natural, e o time do Atlético vai ter que fazer essa bola chegar no Zappelli, para ele se movimentar, às vezes, tanto pela direita quanto pela esquerda, para ter zonas de menos pressão, para aí sim tentar essas enfiadas de bola, não só para o Canóbio, mas como para o Julimar, como para o Pablo também. Acho que a esperança criativa do Atlético parte muito da presença do Bruno Zappelli, a esperança criativa do Atlético parte muito dessa peça que tem muito talento, tem muita visão de jogo, às vezes peca pela dinâmica, acho que isso é inegável, mas acho que a gente precisa apostar sempre, a partir do momento que a gente é um time que vem produzindo tão pouco, se você for olhar aí no jogo contra o Cuiabá, eu não falei nada sobre titularidade do Zappelli, por quê? Porque a gente produziu suficientemente para ganhar e ganhar bem, a partir do momento que você escala os jogadores, de menos capacidade criativa, de menos produção criativa, você sente falta desse camisa 10. E o Canóbio, cara, existe até uma Canóbio dependência, se você for levar em consideração uma parte enérgica do Atlético, existe até uma Canóbio dependência se você levar em consideração o quanto o Canóbio produz e como existe um impacto em relação à energia da equipe, à vida da equipe, o Canóbio traz muita vida, traz muita movimentação, traz muitas dinâmicas ofensivas para o time do Atlético e precisa ser acionado. O Atlético precisa procurar o Canóbio porque hoje é um jogador que vem produzindo muito. Não gosto do Canóbio tão longe do gol, acho que a gente pode ter, por exemplo, o Julimar muito aberto de um lado, o Godóia aparecendo como um ponta pelo lado direito, o Canóbio usa a pele por dentro até para os dois interagirem mais, mas eu acho que o ataque do Atlético fica mais vivo, cria mais possibilidades, fica mais intenso, recupera mais bola no campo de ataque, se movimenta mais e se movimenta melhor, porque acho que as leituras de espaço do Canóbio vêm sendo muito bem feitas e, enfim, acho que o Zapeli vai aproveitar essa movimentação do Canóbio, esse enferminho que o Canóbio cria para aí sim mostrar essa qualidade de passe que ele tem e tentar arriscar passes. Eu acho que muito da aposta que eu faço em Zapeli e Canóbio é de um jogo menos burocrático. Eu vejo muita gente falando ah, mas o Zapeli errou passes que gerou contra-ataque. É natural que o Zapeli erra passes que gerem contra-ataque, porque a gente está falando de um jogador que vai buscar a jogada mais difícil. O Canóbio erra muito porque em muitos momentos busca a jogada mais difícil. A grande questão é que eles precisam ter personalidade para errar e continuar tentando. Então daqui a pouco a gente começa a live do jogo e eu espero que essa dupla funcione. É basicamente os opostos se atraem ao mesmo tempo que os opostos se complementam. Valeu? Tamo junto a nós.